Fala, galera! Beleza? Pessoal, se você está tendo dificuldade para entrar na sua conta do Banco Caixa pelo aplicativo, eu vou mostrar nesse vídeo para vocês como adicionar um novo usuário. Isso aí, pessoal! Como adicionar um novo usuário para que você possa voltar a usar a sua conta do Banco Caixa direto no aplicativo. Então, acompanha aí que eu vou mostrar o passo a passo para vocês agora. Vamos lá! Bom, vamos lá então, pessoal! Entrou no aplicativo do Banco Caixa, você entrou no aplicativo, assim que ele acessar a sua conta, você vai clicar aqui embaixo, pessoal, olha, não tem usuário. Ou, de repente, se você já tiver usuário, você coloca novo usuário, se você tiver um usuário antigo, ok? Clicou em novo usuário, pessoal, ou mudar usuário, você vai para os termos de compromisso, olha. Você clica aqui na caixinha de aceito e vai para o próximo passo, ok? Bom, esses próximos passos, pessoal, eu vou dar uma acelerada porque, basicamente, é você preencher os seus dados, ok? A pedido do CPF e outros dados aí. Você vai preencher tudo para poder ir para o próximo passo aí. Vamos lá! Preencheu os seus dados, agora é hora de você colocar os dados da sua conta, pessoal. Agência, número da conta, para que a gente possa ir para o próximo passo. Vamos lá! Após preencher tudo, pessoal, é só clicar em Continuar. Clicou em Continuar, aguarda aí. E aí, aqui, pessoal, você vai precisar colocar a sua senha, tá? A sua senha aí de quatro dígitos de saques e pagamentos. Colocou a sua senha, clica em Continuar, aqui embaixo, e aguarda mais um pouquinho. E aí, aqui, pessoal, ele vai pedir aqui, ó, para criar um nome de usuário, certo? Você vai criar aí um nome de usuário, conforme você queira, né? Cria aí da sua preferência, para que a gente possa dar continuidade. Bom, pessoal, criou o nome de usuário, agora clica em Continuar e vamos para o próximo passo. Aqui, agora, nós temos aqui, ó, para criar a senha de internet. Essa senha é para você acessar o aplicativo do Banco Caixa, direto no seu celular, é isso aí. Essa senha vai servir para você acessar, ok? Feito isso, tá prontinho, pessoal. Tá aí, ó, pronto. Você já pode acessar a sua conta, né? Com o usuário que foi criado e a senha também que foi criada, tá? Bom, pessoal, após esse passo a passo, você já pode acessar aí o aplicativo do Banco Caixa. Porém, pessoal, você precisa autorizar o seu dispositivo lá na agência Caixa, é isso aí. Tem esse processo aí também, para que você possa fazer operações PIX, fazer pagamentos e muitas outras coisas aí, tá? Mas eu também fiz um vídeo mostrando de como autorizar o seu celular, né, direto na agência do Banco Caixa. E eu vou deixar o link aí abaixo para que você possa acessar e fazer esse desbloqueio do celular. Tem que ser na agência do Banco Caixa, ok? Vou deixar o link aí para você e no final do vídeo também eu vou deixar uma janelinha para você clicar e ir direto ver esse vídeo de como desbloquear, ou melhor, como autorizar o seu celular para fazer todas as opções e operações disponíveis no aplicativo do Banco Caixa, beleza? Qualquer dúvida aí, manda nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu!